O Fofurômetro vai voltar a explodir em 2024 e dessa vez vai ser em dobro. A competição musical que conquistou corações cresceu. Além de Pirinópolis, a cidade de Jaraguá também vai receber o canto Kids. As vozes talentosas das crianças vão ecoar por todos os campos, transformando as duas cidades em um palco de emoções. Em agosto, prepare-se para se encantar e se emocionar.